O que fazer quando a sua energia ou internet faltar? Primeiro, conhecer o ambiente, a sua casa. Afinal, você passa tanto tempo no mundo virtual, vulgo, celular, que talvez você não conheça onde mora. Ou talvez nem saiba onde mora. Explore cada canto e cada coisa. Vai parecer tudo novo e interessante. Vai descobrir coisas que você nem sabia que existia. Imóveis estranhos. Talvez você possa se sentir perdida. Mas vai perceber que aquela é realmente a sua casa. Segundo passo. Você precisa conhecer as pessoas que abrigam o local. Precisa saber quem são as pessoas. Se tem pai, mãe. Se tem dois pais. Ou se tem duas mães. Vai saber, né? Você precisa saber também se tem irmão. Ou irmã. Ou se é filho ou filha única. Talvez você more com algum parente. Não custa nada dar uma olhada. Terceiro passo. Escolher um indivíduo para começar um diálogo. Bom, aí você tem que ser bem cautelosa. Não vai escolher seus pais. Eles podem tocar em assuntos que você talvez não queira falar. Tipo, estudo, vida social, namoro, perguntar qual são seus planos para o futuro, faculdade. Enfim, perguntas chatas e desconfortantes. Mas não seja teimoso. Não fale com seus pais. Não, 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 não. Droga. Quem é você? Sou pai, mãe. Quer me encher o saco uma hora dessa? E tu é cuidando do social, hein? Como é que tá? Social? Ah, e teus amigos? O Vasco e as teus amigas? E o namoro? Amiga. E o namoro? Tá lindo? Tá bem? E a faculdade? Vai terminar, não? Eu vou. Vou terminar. Pra onde? Aqui, aqui. Eu? Esse? Tá bom. Pelo amor de Deus. Eu avisei. Se você tiver irmãos, escolha o menos chato. Se tiver apenas um, bom, daí vai depender da sua relação com ele ou ela. Tem que analisar. Daí é por sua conta. Quem é você? Quem é você? Quem é irmã? Dois irmãs? Por parte de mãe ou de pai? Dos dois, louca. Tá ficando. E eles moram aqui com a gente? Não, não. De outro planeta. Esse quarto aqui é de quem? Também é indígena. E ele mora com a gente também. Depois, vocês vão parecer muito íntimos e vai parecer que nunca tinham se visto antes. Mas acredite, vocês se olham todos os dias e você começa a gostar de ter diálogos com pessoas reais. Pois é, o Léo, tu lembra dele? Lembra. Pois é, ele me ligou ontem. Aí, combinando a gente sair, tá? Vamos resolver. Aí a gente se entenderam e eu acho que as coisas vão dar essa vez. Que ótimo. Graças a Deus. Ela tá vendo a minha unha, eu fiz alguns. Que lindo, cara. Acho que eu vou fazer a minha unha também. Ah, eu posso fazer. Eu sei. Tá estudando o que? Ah, eu tô só revisando mesmo porque amanhã tem uma prova. Ah, eu tô só revisando mesmo porque eu já sei, já, tá? Só revisando mesmo. Logo, logo eu tô de férias. E aí a gente com medo de sair. A gente tem que sair. Porque a gente nunca mais saiu, viu? Tá muito preso em casa. Não tô gostando disso. Quer achar? Um pouquinho. Porque vai. Não. Quarto passo. Se arrepender de falar. Porque você vai perceber que não foi uma boa ideia tudo isso. E que ter vida social é muito chato. Aí você vai sentir falta do celular, da internet, da energia. E depois você vai implorar pra abençoada energia ou internet voltar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti